Anda rápido, estamos atrasados. Eu não estou mais nas suas pernas, eu não estou mais nas minhas. Mas estamos atrasados. Você quer que eu faça o quê? Eu não estou mais nas minhas pernas. Já sei. Não. Sim. Tudo flush. Não, pega esse menino. Que lindo. Não, para. Não, não. Olha isso. Você é louco. Não, fala se eu não tenho sorte. Fala se eu não tenho sorte. Olha isso. Que gostoso. Que gostoso. Você é solteiro, novinho? Você é solteiro, Gabriel? Hã? Você é solteiro? Não, eu sou casado com o meu cheiro. Ah, tá. Godogo! Quem é o guduco da mãe dele? Da mãe dele? Quem é o guduco da mãe dele? Boa tarde, cidadão. A lanterna do senhor está quebrada, você viu? É mesmo? Mais homem? Sabia não. Sabia sim. Tem duas semanas que eu avisei a ele. Habilitação, por favor? Sim, claro. Hã? Sua habilitação está vencida, você viu? Eita, sério? Eu não sabia, não. Eu sabia. Sabia sim. Tem mais de mês que eu falei isso para ele. Fique quieto, Laura. Ele sempre trata assim? Não, só quando ele bebe. Amor, já fiz sua comida do jeitinho que tu gosta. Se você quiser, faça uma massagem nas suas costas. Pode jogar bola, não precisa voltar cedo. Sério, amorzinho? Vai, preto. Tá tudo bem? Vai, preto. Você tem certeza? Vai, preto. O que foi, meu amor? Eu sou todinho seu. O que foi? Eu não sei se eu não ia mudar isso. Não, meu amor, você quer uma massagem? Quer assistir um filme? Quer um carinho? Quer água? Quer água? Eu tome água? Eu tome. Você quer o que? Quem ama os homens e as mulheres? Os homens. Quem morreu em Titanic? Jack. Quem morreu em Sansão e Dalila? Sansão. Quem morreu de homens e Julieta? Aí ela me fala, uma mulher que morreu por amor? Uma? Uma bendita? Não tem. Por que você estava olhando daquele jeito pra mim? Nada não. Nada não. Nada não dela ali, homem. Viram? Isso ali é o nada não dela. Ela está com ciúme. E eu também tinha olhado. Eu cheguei a reparar a mulher porque ela me olhou com cara feia. Garantir que você não ia olhar, não. Mas eu já não ia olhar. Diga aí, no começo era toda uma princesa. Agora eu acordo com um mano do meu lado. Puxa. Puxa. E aí, mano? Toca aí, bro. Me respeita. Toca aí, mano. Suave? Vamos ver o mesmo. Ó. Um de milhões. Muito caro. Muito caro porque eu não sou caro, né? Amor, pega aqui essa garrafa. Segura isso. Essa garrafa simboliza o nosso relacionamento. Agora aperte. Amasse. Ó. Isso aí acontece quando a gente briga. Quando a gente discute. Amasse mais um pouquinho. Isso aí, ó. É quando a gente não entra num acordo. É quando a gente fica abrigado. Agora sopre. Com bem muita força. Viu aí a moral da história? Quando você cai de boca, tudo se resolve. Ah, vai pra merda. Peraí, amor. O que você tá fazendo aí? Maravilha. Vai ir até eleger o quê? Casa aí. É ótimo. Vem. Oi, que legal. Comprei um videogame portátil. Amor, chegou uma mensagem aqui pra você. Oi, amor. Olha aí. Olhar pra você? Isso, a senha aí. A senha é 2412. É o Matheus. Ah, o Matheus. Responde ele pra quem ele quer. Pode olhar? Pode, amor. Claro. Ele tá chamando você pra sair. É mesmo? Fala como é que eu vou olhar de casal, mas... Olhei de casal? É. Ah, tá. Tá, tá. Acabei de ver de onde jogar isso. Música 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 Tchau Amor, eu já vou pagar Vou sim Amor, caro de graça Por quê? Qual o problema? Você sabe que eu sempre pago Mas qual o problema? Amor, hoje, só hoje Não, eu quero pagar Sempre a gente sai e eu não pago? Sim, mas eu quero pagar hoje Você trouxe coisa pra gente lá em casa? Sim, mas qual o problema? É parceria Gente, queria dizer pra vocês que eu estou solteira Descobri que meu namorado não me ama mais Então, terminei com ele Passando um momento muito difícil, né? Mas fazer o quê? Acontece E aí, pra quem tiver interesse também Eu criei uma conta no Unifans Vocês podem se inscrever Foi brincadeira, amor Só tô brincando, só Tá louco? Você sai? Você tá louco? Não, sai Não, sai Que isso do nada? Que? Ah, eu não acredito no negócio desse Ah, só uma vida? Não, não, não Não me espirra, só vai Por favor, deixa Eu acho que legal Um negócio desse jeito aqui Ah, meu irmão Já é só Vou botar a chuteira aqui e vou ir Tô indo já Tô chegando aí Tenho certeza que tu vai? Ah, que isso? Calma, meu irmão Vou mais não, vou mais não Diabo Vai tirando a roupa que eu vou no banheiro rapidinho Rapaz, ela deve tá se preparando Vai parando muito pra mim, ó Vai, desgraça Desce Traia seu namorado pro um bilhão de reais? Olha, gente Depende É Pix? Pix cai na hora, né? Então, sim Toma o seu Pix pra você cair na hora Sua Traiu, é Pix cai na hora Caiu na hora mesmo Trai pra mim Trai Muito obrigada, minha sogra Entendeu? Graças a Deus Colocou um homem no mundo Ah, porque os dois trabalham Então obrigação da casa e da mulher Só na sua casa Porque na minha O meu homem faz Eu, hein? Ah, mas eu não sei fazer Meu marido não sabe fazer Pega ele Bonitinho, ó Bonitinho, ó Traz Papiazinha Ó Ó Vai lavar Bonitinho Ah, não sei fazer arroz Pega o seu caralho aqui, ó Soca aí o alho Faz bonitinho Deixa a comidinha pronta Esse negócio que só a mulher tem que fazer foi no passado No presente Os homens fazerão E se só ele não fizer Foi no amor Beijo Volta aqui Alô, tem esse aí que te deixa fraquinha Cortando giro Poxa, amor, o que foi, ó Nada, amor Eu lhe conheço, amor Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, não É porque você tá assim, toda estranha, ó Por nada, amor Já disse que não aconteceu nada Me diga logo o que aconteceu Olha, eu só tô quieta, amor Eu posso ficar quietinho, tá? Não Chegamos Olha só, olha só essa garota idiota, cara Essa garota é muito idiota, cara Márcia, meu amor Essa é pra você que sempre me motiva Toda noite eu acordo pensando Quero morrer Caralho Pesado, velho O que é isso aqui, cara? Gente, esse é um casamento Olha o estado da ser humana Que foi, gente? O que é isso? Eu tô muito medo Quero ver, coloca Como é que é? Tu tá falando Vai pelo conteúdo Boa, garota Pelo conteúdo Pelo conteúdo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não pode, não pode Não, não, não Tchau, tchau.